Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Francis aí do canal Verde na Mente, não usem drogas aí. É o seguinte, vamos para mais um vídeo aí ó, essa daqui ó, licânia tomentosa. É o famoso oiti né, oiti. Então é oblongo, ovalado, então ele tem um, ele é meio arenoso, é uma fruta comestível aí de lá do Pernambuco, então tem mais caroço do que polpa. Ó, faz lembrar a manga. Então a folha dele é muito utilizada, muito degustada pela fauna brasileira. Então tá aí, quem quiser experimentar, 8 a 15 metros né, então pega fácil. Então se você quiser uma muda, fala com a gente aí, de repente se eu estiver no viveiro, a gente pode conversar. Se inscreva no nosso canal aí, dá um like, só que lembra de usar o fio dental, porque isso aqui é bastante pegajoso no meio do dente os seus fiapos hein. Tchau, fica com Deus.